Música 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 Sou funcionário do Cervo em Curitiba Estamos começando agora mais uma palestra técnica do CISL Intitulada Caso Importação de Dados Adabas versus PostgreSQL Nessa palestra serão mostrados resultados obtidos na atividade de transposição de dados delegados Em ambiente Adabas do grande porte para a base de dados A nova versão da aplicação em baixa plataforma Java Discutindo questões sobre a utilização do SGBD PostgreSQL no projeto O palestrante é Gérez Caldeira Gomes Analise Sistemas do Cervo, onde desempenha atividade de DBA, PostgreSQL E Adabas Unix Formado em Sistemas de Informação pela FESP, Faculdade de Estudos Sociais do Paraná Pós-graduada em Administração de Banco de Dados Oracle pela FESP, ISET e PUC Paraná Esta palestra está sendo transmitida via internet pelo serviço Assiste Vídeo de Estudos Sociais do Cervo Para encaminhar perguntas para o palestrante, peço que enviem o e-mail para cisli.cerpro.gov.br Vocês também podem acessar o Twitter, arroba cisli.gov.br E a página no Facebook, que é www.facebook.com.br Barra cisli.gov.br Então passo agora a palavra para o Gérez Boa tarde O objetivo da palestra, nesse primeiro momento, é de passar um pouco da experiência que tivemos Durante um processo de trabalho de 5 anos É da transposição de dados do sistema legado Que se trata da divulgação de compras antigo Que é o SIDEC Para a divulgação de compras, a nova versão em Java, utilizando Postgres Todo projeto, tanto a implementação dele em Java Quanto o processo de trabalho dos dados Levou mais ou menos um período de 5 anos E foi possível trabalhar com uma equipe bem heterogênea Diversos perfis participaram do desenvolvimento dessa aplicação E é interessante notar, salientar o seguinte Que quando nós ouvimos falar de software livre Principalmente quando nós ouvimos palestrantes comentando e argumentando a respeito da utilização dele Parece que é um... Eu já notei isso em alguns momentos Que parece que fica um negócio meio incipiente Para a gente notar o quanto dessa realidade é palpável para nós Enquanto implementadores Enquanto integrantes, até no caso do SERP, de uma grande corporação pública Onde provê muitas soluções para o serviço público em geral Então, essa palestra eu procurei não aprofundar tanto em questões técnicas Mas sim prover a informação de um processo de trabalho Do qual foi possível ter acesso a um aprendizado grande da ferramenta E em geral, o objetivo principal desse trabalho Essa palestra aqui, que na verdade a primeira versão dela foi um workshop Para se discutir e compartilhar os resultados obtidos nessa demanda Como eu falei, foi uma demanda de 5 anos Mais ou menos Discutindo as questões de utilização do sistema gerenciador de banco de dados postos Então, é focado mais na questão do banco de dados Onde eu atuei como DBA desse projeto Só quero relembrar uma questão aqui que é importante Às vezes isso foge do conhecimento da equipe de implementação O DBA é responsável por implementar, administrar, cooperar Para que o desempenho do servidor de banco de dados seja aceitável Esteja dentro do proposto pelo produto Dentro da SUPDEF, no caso que é a área de desenvolvimento do SERP Nós possuímos poucos DBAs com características Que são responsáveis pela administração do banco de dados Ou mesmo do TANI dele Geralmente isso demanda um certo trabalho Por causa dessa falta de conhecimento Às vezes dentro das equipes Por que estou mencionando isso? Para dizer o seguinte Se o DBA está trabalhando com implementação E não tem acesso à administração do servidor E não tem acesso às questões de TANI do servidor Mesmo assim, se torna importante Esse conhecimento dentro da equipe Porque favorece muito a qualidade da implementação das soluções É como se tivesse uma ferramenta a mais Para poder cooperar com a qualidade do produto que está sendo desenvolvido E prevendo a evolução dele Agora umas questões bem interessantes Aí vocês vão ver que não é à toa que o Chapolin está expresso ali na tela Quem poderá nos ajudar? Vou mencionar a minha experiência pessoal Em trabalho com Pôscos Pôscos eu tive uma Até a demanda Até eu assumir essa demanda Eu tive uma experiência rasa com ele Apenas aquela experiência que muitas vezes a gente tem somente em graduação Que foi o meu caso Alguns testes E nada mais disso aprofundado Na época eu estava me preparando Para poder trabalhar com Com um banco de dados proprietário Fiz cursos Tinha feito uma Acabado de terminar a pós-graduação Onde as matérias do curso Eram diretamente ligadas com a Com esse produto Em particular E estava me preparando para isso Aí aconteceu de eu entrar no SERP Começar a ser alocado em uma equipe Que tinha essa necessidade de um DBA atuando E comecei a implementar Junto com Junto com a equipe A princípio seria utilizado um banco proprietário Passado um tempo depois Uma normativa da empresa Acabou mudando isso Nós começamos a utilizar o Pôscos E como eu disse Meu conhecimento era raso Em cima desse produto Dessa Desse SGDB Então o que aconteceu O que naturalmente nós notamos Assim com relação às As mudanças de ambiente Uma certa resistência E algumas dúvidas Alguns receios Permearam O início do projeto Primeiro de todos Suporte interno Onde nós vamos conseguir esse suporte Como que está o ambiente Poxa, eu vou ter que desenvolver um processo Para trabalhar em cima disso E aí o medo de se reinventar a roda E quando você está se tratando De questões assim De reinventar a roda Você corre o risco de fazer uma roda Que não vai servir em lugar nenhum Não vai poder encaixar em outros lugares Por causa do processo interno da empresa Então surgiu uma série de receios E posso dizer até de medos Assim com relação à utilização do produto Ambiente produtivo Agora nós estamos em um ambiente de desenvolvimento Nós temos um certo acesso Nós podemos fazer uma série de alterações De modificações Não podemos dizer como nós vamos trabalhar Só que o ambiente produtivo está preparado para isso Outra questão Versão Poxa vida, vamos utilizar qual versão? Versão 8.1 na época Era a que nós tínhamos disponível E era a que estava homologada pelo SERPRO E sabíamos que estava um tempo de estudo Para poder liberar a versão 8.3 Que era a versão mais moderna Passado esse tempo dessas definições As coisas começaram a caminhar Outras pessoas se envolveram Para tentar resolver esses pontos que surgiram Aí surgiu a questão E aí, treinamento Vamos precisar de treinamento Para poder, o mais rápido possível Desenvolvermos o perfil Para essa tarefa Documentação Onde que nós recorremos à documentação? E um outro ponto muito importante Ferramentas de apoio Essa tarefa de transposição dos dados Foi marcada por uma série de questões E muitas dessas questões Foi necessário ter uma ferramenta específica Para nos ajudar a trabalhar E essas ferramentas eu conseguiria onde? Então, a palestra vai no decorrer do desenvolvimento dela Justamente para poder sanar Para poder sanar esses pontos Foi muito importante correr atrás disso Aí eu quero só salientar aqui Eu creio que essas ferramentas São muito Já são bem conhecidas e difundidas No meio da comunidade Mas eu gostaria de salientar elas O quanto foram úteis O PGA de mim É a ferramenta já nativa do Postgres Muito conhecida Muito leve para se trabalhar E foi a ferramenta mais utilizada Power Architect Ferramenta que tem uma versão livre para a comunidade Também ajudou muito na questão de você elaborar modelos Com base no paradigma relacional Tanto é que para a gente conseguir conversar No mesmo nível Com o cliente Com a camada de aplicação Com a camada de banco de dados Shell Script Que foi muito útil Na questão de segmentarmos o trabalho O processo e o trabalho Mais à frente eu vou comentar um tópico específico dele E o PDI da Pentaho Pentaho que é um framework de billing Muito utilizado para as questões de data warehouse Porém ele tem esse braço Que é o data integration dele Que é o PDI, que é o Pentaho Data Integration Que foi muito útil na questão de mapeamento de arquivos De mapeamento inicial Da origem E de carga destino Aqui só uma telinha Que eu capturei lá Do PDI Para mostrar assim Nada contra Quem gosta das ferramentas De linha de comando Mas no meu caso assim As ferramentas visuais ajudam bastante A facilidade que ela nos possibilitou Na época foi grande E o interessante Que essa ferramenta apareceu Numa época Num outro projeto Que nós estávamos discutindo Uma adoção de uma ferramenta de modelagem E alguém comentou A respeito dessas ferramentas E eu com a pulga atrás da orelha Fui verificar mais a fundo E notei que era justamente o que eu precisava Que até então eu estava utilizando Uma aplicaçãozinha Java Para poder fazer esse mapeamento E o trabalho era grande em cima dela Aqui não Aqui já é uma ferramenta própria para isso E que foi um grande avanço Colocar ela dentro do projeto As técnicas utilizadas Basicamente esse processo de importação Foi um ETL Extração, transformação e carga ETL que é muito conhecido Que é muito mencionado isso No meio de Data Warehouse A extração foi baseada em dados Existentes em grande porte Está aí o motivo de se dizer Que a importação de dados A da base para Postgres Porque a base de dados Do sistema legado A base de dados Do qual nós precisaríamos extrair os dados Adaptá-los e transformá-los Para caber dentro do modelo novo Da aplicação Estava toda contida Em ambiente grande porte No banco de dados A da base A transformação dos dados Recebidos para que os mesmos Obedecessem o padrão do novo modelo A princípio nós imaginávamos Que esse processo seria apenas um depara Tá, esse dado está aqui Agora vai ser aqui Mas quando nós começamos A implementar Vimos que Notamos que O processo era bem mais complexo Porque A documentação Era muito pouca Nós contávamos apenas Com códigos Tínhamos que abrir programas Para ver o que se fazia E a regra de negócio Era bem complexa Então Aquela regra de negócio Que estava sendo migrada Para a aplicação Para a nova aplicação Java Ela teria que obedecer Teria que ser aplicada também Em cima dos dados Que iriam compor a nova base E esses dados Não poderiam ficar de fora Porque eles Teriam uma série De implicações Que afetariam Muita gente Muitos órgãos Que utilizam Utilizam E utilizavam na época Essa aplicação Para efetuar A divulgação Das compras Do governo E aí o processo De carga Foi dividido Em duas etapas Carga dos dados Em um esquema Temporário Também Em Data Warehouse Isso é conhecido Como Stage in Area Data Stage in Area Onde você Posta os dados Temporariamente Para facilitar O trabalho com eles E assim Destiná-los Ao 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 local final E Carga dos dados No modelo final Aqui só uma Exemplificação Nem aqui Eu estou conseguindo Ler direito Isso aí Mas Só para notar O seguinte A A transposição Baseava-se No Adabase Esse ali Ao lado esquerdo Que vocês podem notar É o modelo Que se encontrava lá O modelo É simples Que é o padrão Que se trabalha Com Nessa Nessa plataforma E Os arquivos Extraídos Desse modelo É um arquivo De marcação Fixa Arquivos contendo Entre 20 e 180 gigas Eu lembro que teve Arquivo maior que isso Perto de Uns 200 gigas Então A manipulação Desses dados Vai justificar Algumas coisas Que nós vamos comentar Mais a frente Ali Que nós vamos abordar Mais a frente Então Aqui entrou A ferramentinha Que eu falei O PDI Onde foi possível Mapear Esse arquivo De marcação Fixa Arquivos Grandes E Fazer uma Pré-transformação Neles É um pré-tratamento E direcioná-los Para uma base Semelhante A base Que estava No No grande porte Mas em modelo Mas em ambiente Relacional No outro paradigma Ali dentro Dessa base Temporária Onde nós Chamamos de DDM Fazendo menção As DDMs Do 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 grande porte Nós pudemos Fazer uma Uma avaliação Mais concisa Dos dados Que nós estávamos Recebendo Porque nós precisávamos Estudar esses dados Para poder passá-los Adiante Para que a aplicação Pudesse Consumí-los No seu novo Formato Então A utilização De um esquema Temporário Como eu comentei Um data Stage In área Foi muito útil Nos seguintes pontos Verificar Classificar Validar E filtrar Os dados Os dados legados Tratamento Preliminar De alguns dados Conferência Do resultado Da execução E da importação Garantir Que a regra De negócio Extraída Dos programas NATO Foi interpretada E aplicada Corretamente Agilidade Nas verificações Isso era um ponto Muito útil Para a gente Porque Cada ponto Cada vez que nós Recebemos uma carga nova Para avaliar Nós precisávamos Verificar a existência Dos dados A consistência Deles E como tratar De onde que estavam Vindo Onde que se aplicava Dentro da regra Então essa base Relacional temporária Foi muito útil Nesse ponto De vista E o Postgres Foi uma ferramenta Bem Foi um suporte Muito grande Na utilização Dessa Stage In-Area E o Principal objetivo Dessa Stage In-Area A aproximação Do modelo legado Do paradigma Relacional Lembrando que O que aconteceria Vou passar um pouquinho E já volto O que deveria acontecer Isso aqui Do lado direito Você pode notar Que é o modelo Relacional Da nova aplicação E do lado esquerdo É o modelo legado Da aplicação Da aplicação legada Onde A forma de trabalhar Com os dados É diferente Dado em vista O ambiente Então precisávamos Minerar esses dados Buscar em cima deles Tratar E elaboramos funções Ali do lado direito Vocês podem ver agora Uma função Principal Do qual Instanciava Outras demais funções Como se fosse Uma grande classe E tratando Esses dados Em grupo De Coincidência Dos mesmos E de precedência Também Onde eu poderia Carregar uma compra E logo em seguida Carregar o que estava Pendurado A essa compra Então aqui Voltando Comentar novamente Isso foi Um quebra-cabeça Então isso foi Quando nós Começamos a notar Que esse processo De importação Envolvia mais Esforço E mais conhecimento Do que nós Pensávamos Havíamos pensado Inicialmente Por que disso? Como eu comentei Antes A documentação Era pequena Era um software Que já vinha Sendo implementado Desde 1996 E aí Se caminhou muito E uma parte dele Foi amadurecendo E o processo Nosso atual Já estava exigindo Isso De que nós Fizéssemos um processo O mais identificado Possível Mas aí a falta De documentação Devido ao tempo O quanto era Antigo o sistema Nos levou A ter um certo Trabalho Em cima disso Como eu falei Olhar código-fonte E descobrir A regra de negócio Que estava lá dentro Para isso Nós começamos A identificar Alguns pontos Precisávamos Trabalhar Em duas formas Ou o processo Individual Da importação Das compras Onde consiste A carga De algumas compras Ou de um grupo De compras Específico Para todas as compras Trabalhando Desse jeito Ou então Um outro ponto Que vou discutir Daqui a pouco Essa Essa Processo De carga Individual Ela acabou Nascendo Por causa De dois motivos Primeiro Nós notamos Que a carga Completa Era demorada Não seria possível Ficar fazendo E refazendo Essa carga Assim que Tivéssemos vontade Para poder adaptar Para a aplicação Para ela trabalhar Um outro ponto É que nós Nós necessitávamos De um suporte De dados reais Para podermos Executar Testes O mais próximo Possível Da realidade Com Com esses dados Legados Então Essa carga Individual Foi muito útil Nessa questão Conseguimos Segmentar Pedaços De compras Para poder testar Tanto a carga Quanto As funcionalidades Da aplicação E uma possibilidade Também De refazer Esse processo Individual Um outro processo Que foi a carga Completa E aqui que entra A questão Que eu comentei Da utilização De Shell Para poder Nos ajudar A isso Usamos a ferramenta O PSQL Que é a ferramenta Cliente Do Postgres Em linha de comando O PDI Do Pentaho Que também Fornece Uma opção De você utilizar Ele em linha De comando Estanciando Em linha de comando Isso é um negócio Que foi bem interessante Porque até então Imaginávamos Que a ferramenta Ia ter que trabalhar De forma Visual também Isso seria Um complicador Muito grande Porque O que nós tínhamos Para executar Era um script Aí descobrindo Essa funcionalidade Dela Foi um grande Auxílio Você pode modelar Ela inteiramente Na ferramenta visual E executar Ela em linha de comando Da mesma forma Que ela Ela é executada Na forma visual Também Então aqui nós Segmentamos Um processo natural Mais básico De criar a base Outro De carregar A stage in area Que nós chamamos De carregar DDM Esse processo Já identificava Isso dentro Do PDI Do Pentaho Já identificava O que estava Inconsistente Em relação A qualidade Dos dados E mandava Para um arquivo A parte Para ser tratado Posteriormente E duas cargas Principais Que era uma carga Das tabelas básicas Das tabelas Que prestariam Suporte Para demais Aplicações E uma outra Carga Onde seria A base De dados Da aplicação Propriamente dita Nesse ponto Nós começamos A deparar Com um problema E lá no primeiro slide Quando eu falei assim Quem poderá nos ajudar E se naquela época Aparecesse o Chapolin Com uma Uma ideia Era capaz De a gente Prestar atenção Seriamente nela Porque precisávamos Resolver alguns pontos Primeiro Nós precisamos Evoluir o processo O processo De implementação Tinha um prazo A ser cumprido Segundo Esse processo De evolução Impactaria Grandemente Na implementação Da aplicação Como eu falei Os testes Precisavam De massas Reais De dados Para podermos Fazer testes O mais próximo Da realidade De produção E A primeira etapa Foi marcada Pela utilização De um servidor Não era um servidor Dos melhores Mas também Não era um servidor Apropriado Pelas características Da demanda Então o servidor Um Ele era composto Basicamente Por duas CPUs 4 GB de memória E 100 GB De HD Era uma maquininha Até rápida Mas pelo recurso Pequeno Que ela tinha De Da própria capacidade Dela Isso Atrapalhava muito O processo De desenvolvimento Aí passado um tempo Nós começamos A avaliar Um outro servidor Que nós tínhamos Disponível Aí esse Já tinha Uma CPU Tinha 3 GB De memória Mas ele tinha Muito Espaço em disco É porque Eu mencionei Esse espaço em disco Porque Como eu comentei antes Os arquivos Que eu recebia Que se eu não me engano Eram 19 arquivos Eles variavam O tamanho deles Um Eu lembro Que ela tinha Alguns Kbytes Outro tinha Por volta de 20 GB E o maior deles Tinha perto de 200 GB Que ocupava Em arquivo Que ocupava No disco rígido Para isso Eu precisava Manipular esses dados Eu precisava Trabalhar com eles Jogar para um lado Jogar para o outro Carregar em uma base E eu precisava Trabalhar com esses dados Então Essa falta de espaço Em disco Afetava Tanto o trabalho Que eu precisava Fazer com esses arquivos O recebimento deles Como também A carga na base De dados Aí então Apareceu um servidor O servidor 3 E olha só Que interessante Aí veio um servidor Melhor 4 CPU 4 CPUs 8 GB De memória 150 GB De HD O espaço Em disco Dele era pequeno Mas ele era Um disco rápido E o que Que nós Qual foi a Estratégia de trabalho Na época Nós utilizamos O servidor 2 Para poder receber E fazer um O tratamento Inicial Dos arquivos E o servidor 3 Para poder Armazenar esses dados Para poder receber E efetuar o processamento Dessa carga de dados Que era baseado Como eu comentei antes Era baseado em funções Escritas em PGL E PGSQL E olha só Que interessante No servidor Nos dois servidores Antes Anteriores O processo De carga Dessa base Desses esquemas Se as Gnet Que como eu comentei Era uma base De dados Onde Você continha Tabelas básicas Da aplicação Levava 30 minutos Nesse servidor novo Levou 2 minutos Então isso aí Foi um Um ganho E um alívio Muito bom Para a equipe De trabalho Principalmente Para mim Que estava Responsável Para fazer Esse negócio Funcionar E dentro Do prazo Que nós teríamos Para fazer Isso funcionar Lembrando Isso é sempre Importante A gente comentar O sistema Gerenciador De banco de dados Ele é um Grande vilão Olhando Nesse ponto de vista Porque ele Consome muito Memória Aí o processamento Sem dizer ainda O O tráfego De rede Que ele gera Então E nessa característica Ainda Dessa demanda Foi muito notado Isso Mas nesse processo Aí trabalhando Com pouco recurso Com pouca memória Com muito acesso A disco Pouco processamento Disponível No equipamento Aí eu Eu notei um negócio Recursos insuficientes Podem fazer Com que você melhore A qualidade De suas instruções E transações Porque quando você Trabalha com Esbanjamento De memória E de recurso De apropriado Para demanda Você evita Fazer alguns trabalhos Você acaba Resumindo algumas Questões Para poder passar Para outras Mas nesse caso Como o recurso Era insuficiente Eu precisei Prestar atenção Na utilização Desses recursos E um outro ponto Também Bons equipamentos Com configurações Inadequadas Ocausam Alguns equívocos E esses equívocos Vão estar ligados Diretamente Com a questão De você decidir Ou não De utilizar Uma solução De utilizar Um produto Foi no caso Foi a impressão Inicial que nós tivemos Ao utilizar o posto E quais equívocos Que ele pode gerar Isso Eu elenquei três Capaz de a gente Consegui falar mais Aqui Mas eu peguei três Aqui Que foram os mais Constantes Simplesmente Do desenvolvimento Mas tem uma noção Mesmo que superficial Mesmo que básica Sobre a administração Do SGDB Escolhido E de Tângua Desse banco de dados Também Porque isso Favorecerá A qualidade Do produto final Aqui também Mais uma observação Que Configuração incorreta Configuração inadequada Pode fazer com que você Melhore a qualidade De suas instruções E transações Assim como Recurso ineficiente Então Isso aí foi interessante Porque Como eu comentei Assim No slide anterior Um ponto que Me levou A avaliar melhor O processo De importação Que nós estávamos Trabalhando Foi justamente A lentidão Foi justamente O trabalho Com Espaço em disco Então Isso ajudou A pensar melhor Aí tá Aí o servidor Que nós tínhamos Para trabalhar Era esse aí O servidor com Duas CPUs 4 GB de memória 100 GB De HD E As principais Características Da demanda Que nós tínhamos Eram o que? Grande volume De inserts Era praticamente Pegar um arquivo Texto E inserir Em uma base De dados E um tratamento De grande massa De dados Que Precisaria passar Por um processo Dentro de funções Que adequariam Esses dados Dentro da regra De negócio Da aplicação nova Então eu coloquei Isso aqui Só para notar O quão gritante O quão gritante É Essa Essa necessidade De avaliar A configuração Do seu ambiente Começamos a trabalhar Com uma máquina Rasa Com um parâmetro Padrão Parâmetros de configuração Do banco de dados Padrão Ali Eu elentei alguns Ali Só porque Foram os que mais Deram resultado Que É o Shared Buffer Workman Maintenance Workman Wall Buffers E o FC Checkpoints Segments E o AutoVar Olha lá O Shared Buffer Inicialmente Ele vem como 24 Mega Configurado Nós Pela característica Que nós tínhamos Nós conseguimos Colocar para 1 Giga É uma grande mudança Isso ali Workman Ele vem com 1 Mega Por padrão Pela nossa característica Os cálculos que nós fizemos Nós colocamos 32 Mega E ali vocês Já vão Conseguindo notar Outro ponto Interessante Para essa característica Que é Um grande volume De insert Grande massa De dados Sendo Postada dentro Do banco De dados E a questão E a questão Dos checkpoints Originalmente Ele tinha 3 E aí Fomos avaliando Que em questão De Aumentamos Para 10 O número Máximo De arquivos De log Ele Correspondeu Muito Com o desempenho Aí passando Disso Voltando Lá Aquela questão Da carga Individual E da carga Completa A carga Individual Ela obedece Exatamente O processo De A sequência De inserção Conforme o modelo Relacional O modelo de dados Da nova aplicação Possuía Possui ainda Hoje E a carga Completa Era o que? Era grande Massas de dados Acrescentadas Individualmente Em determinado Ponto da aplicação Não obedecendo Assim Obedecendo Apenas A sequência Necessária Para ela A sequência Das chaves Estrangeiras E é interessante Mencionar Também Que índices Na Na carga Individual Ela precisa Existir Previamente Porque Em uma base Que você tem Milhões de registros Tem algumas centenas De registros O índice Vai te ajudar Na hora De fazer A amarração Entre esses dados De fazer As referências Entre esses dados Então acaba Que os relacionamentos As chaves Estrangeiras Acabam fazendo Parte da estratégia Porque Pontos onde Ocorreram Inconsistências De dados A aplicação Previa um erro E expurgava ele Para um arquivo Separado Para a gente Tratar depois Aí nesse caso Entrava aquela Aquela questão De recarregar O dado Então nas cargas Individuais Os índices Devem existir Previamente Nesse caso O processo Fica mais rápido No caso De inserção De poucas contas Agora na carga Completa Os índices Devem ser criados De acordo Com a necessidade Esse é um padrão Que nós temos Que já é conhecido Na questão De carga De grande massa De dados Principalmente Em Data Warehouse Isso é visto Que de acordo Com a evolução Do processo Você vai implementando O índice Ou antes Apaga o índice E depois Cria ele novamente Que o ganho É maior De você criar Um índice Uma vez só Do que ficar Atualizando ele Constantemente Milhões de vezes Durante a execução Do processo E aí Só uma imagem Para poder salientar Algo que foi aprendido Durante o processo E que isso aí Não tarda Você ouvir Alguns palestrantes Motivacionais Falando a mesma coisa É necessário Comer o boi aos bifes Comer o boi aos bifes Você vai Saborear melhor O processo todo Dele aí Então nós Fatiamos o boi Da seguinte maneira O script Ele foi dividido Em Em algumas partes Para poder Administrar melhor O consumo Dos recursos Do servidor Tendo em vista Aquilo que eu comentei Porque nós não tínhamos Uma grande máquina Disponível Para poder trabalhar Com isso A grande máquina Ela estaria disponível Em produção E mais para frente De pouco Eu faço um comentário Sobre Até sobre essa Questão É interessante Lembrar assim Também que o Postgres Aquela configuração Original que eu falei Se você vai trabalhar Apenas com a implementação Ela é perfeita Vai trabalhar Vai corresponder Com a equipe De desenvolvimento Tranquilamente Mas agora Quando você começa A exigir mais Da aplicação Na questão Da evolução Dos dados Do crescimento Da base de dados Aí que entra A questão Da necessidade De se avaliar As configurações Dos recursos Disponíveis Do equipamento E as noções De que o software Vai necessitar Então nós segmentamos Em alguns passos O primeiro deles Nós configuramos Fizemos um arquivo De configuração Depois disso Um outro script Principal Onde ele faria Todo o processo E iria administrar O processo De inserção De tratamento Dos dados Falando Nos explicando Explicando O que estava Saindo errado Então o que aconteceria Ele constituiria Em geral Um bloco De instruções SQL Que seriam executados Um pouco mais A frente Porque Como eu comentei Antes Aqui atrás Que não seria Possível fazer Seguir o processo De pegar uma compra Extrair ela inteira E fazer a carga dela Por causa Do custo Dos recursos disponíveis Do custo Que ela geraria Nós precisamos Passar com uma carga Completa Então foi justamente Esse script Que possibilitou Nós fazermos Esse trabalho Em blocos Gerar um bloco De instrução SQL E executá-lo Logo em seguinte Executar ela Parte a parte Então houve Uma segmentação De etapas Otimização Da execução E uma configuração Centralizada Desse processo De carga De dados E nisso também Foi interessante Notar Dentro do posto Falando em específico Do posto Mas é um conceito Que acaba se aplicando Em outras Frentes de trabalho Também Que é o seguinte Quanto menor A transação Que você utilizar Menor será O consumo Do recurso Mais rápido Será a execução Porém O resultado Será menos acoplado Quanto maior A transação Menor O número De processos Adicionais Que você vai Precisar criar Há uma maior chance De acoplação Dos dados E maior Só que Só que Há um Um detalhe Que precisa ser considerado Haverá um consumo Maior de recursos Haverá um tempo Maior De execução Do processo E tempo Nesse processo Que foi algo Muito importante Para o nosso trabalho Vai ser a maior Complexidade Vai ter maior Complexidade Na hora de você Controlar Esse processo Como um todo E maior complexidade Na hora de você Precisar refazer Alguma coisa Dentro do processo Agora Essa base Que eu falei Assim que A transação Foi pequena Foi entre duas bases A base básica E aquela base Que seria apenas A estagiária Uma base Temporária Para poder Conter os dados Agora A base De produção Da aplicação A base final Dela Exigiu Um processo Muito grande Por causa Da necessidade De acoplar Esses dados Aí na época Nós tínhamos Isso aí Esse era o cenário Precisávamos Efetuar uma carga Completa E tratar os erros Individualmente De cada uma Delas Então para isso Na época Era 796 mil Compras Que precisavam Ser extraídas Lembrando que Nós fizemos Um corte De período Nós não pegamos Todos os dados Desde o início Da aplicação Nós consideramos Uma fatia Dela Que seriam úteis Para a aplicação E até Para a utilização Do usuário Até então E o processo Inicial Que nós tivemos A estimativa Que nós tivemos Foi de 200 compras Que apresentariam Problemas Aí sim Essas 200 compras Nós trataríamos Elas individualmente Através daquele processo Secundário Que eu comentei Que era da carga De compra De compra De compra Onde nós Poderíamos avaliar O que estava Errado Corrigir E fazer a carga Individual Dela O processo Constituía em Excluir a compra Verificar o erro Que estava ocasionando O que estava ocasionando o erro Tratar o dado original E recarregar a compra novamente Então esse era o processo Que nós tínhamos Aí na época Todo o processo Foi baseado Na utilização De funções Escritas Em PL E PGSQL E aqui eu quero deixar Um ponto aqui Sobre percepções Da linguagem Do trabalho Com essa linguagem Durante a utilização O desenvolvimento Desse processo A recursividade Dela Foi utilizada Foi um negócio Bem interessante Ela tem Ela possibilita A sobrecarga de dados Do qual Foi muito útil Na simplicidade Do trabalho Também possibilita O trabalho De cursores Dentro da linguagem Estou falando Isso aí Que são Questões São atributos Que naturalmente Nós vamos Avaliar Numa linguagem De programação Para trabalhar Com ela Tratamento de erros Controle e exceção Ela possui STL nativo Dentro da própria Linguagem E a de fácil Aprendizagem Durante o período Eu não conhecia Nada de PLPG SQL Mas consegui evoluir De uma forma rápida Dentro da linguagem Foi bem interessante O período De aprendizagem Sem contar Que a documentação Está completa Você encontra Tudo dentro Do site Da comunidade Do Postgres E Bem também Outros sites Que têm Conhecimento A respeito disso Um outro ponto Do Forte Que julguei Ser mencionado Aqui Nessa conversa É a administração Do banco de dados Que permite Você trabalhar Com esquemas Dentro de um banco De dados Dentro de um database Você criar Diversos esquemas Isso que foi Extremamente útil Aumentou o nível De segurança Da aplicação Possibilitou O nível De organização Dos dados Organização Dos esquemas Tendo em vista Que nós estamos Mencionando Apenas uma aplicação Que estaria fazendo Parte desse banco De dados Que é a última Ali do lado direito Que é o CESGNEDC Então Essa foi a aplicação Que nós trabalhávamos Mas Outras aplicações Conversavam entre si E precisavam manter A informação equilibrada Poderíamos Poderíamos Passar para Aquele padrão Simplore Cria um database Cria um Um esquema padrão E coloque tudo Lá dentro Mas nós Até seguindo Conselhos Até questões De segurança Boas práticas De segurança Administração De usuários Administração De acesso O trabalho Com esquemas Foi muito importante Foi muito Útil E tem Prestado Mostrado Que tem sido Um ganho O trabalho com ele Até hoje Dentro das aplicações Nós temos trabalhado A organização E a segurança É o principal fator De se utilizar Aí Um outro ponto Forte Que Do Do Pôssicos O dicionário De dados dele É o catálogo De sistema Ele é completo Foi muito útil Nós podemos Abordar Muitas questões Ligadas Ao banco de dados Qualquer informação Que contenha De configurações Dentro do banco de dados Exige dentro do catálogo Do sistema Dentro do catálogo De dados Esses dados Podem ser Importantes Em muitas vertentes Uma delas Que eu julgo Ser bem Útil É a questão De você poder Utilizar esses dados Os metadados Que ali existem Para poder Ajudar você A otimizar Tarefas Para poder Otimizar Processos Dentro da Aplicação Um exemplo Desses aí Foi uma Aquela Necessidade De você Apagar Os dados Da aplicação Os dados Referentes A uma Determinada Um determinado Registro Para isso Foi criada Uma função Com base Usando recursividade Com base No dicionário De dados Do qual Você passa A identificação De um registro E ele passa Limpando aquilo Dentro da Base de dados Então Esse Eu salientei Esse aí Porque foi muito útil Porque o modelo De dados Com o passar do tempo Ele tendia A ter umas Certas alterações E a E a Implementação Dessa função Utilizando O dicionário De dados Também Facilitou Bastante O trabalho Aqui agora Uma característica Do processo A execução Do processo Ela contemplava Uma janela De três dias Últimos Ou seria Um final de semana Pararíamos Ali na Sexta-feira Fecharíamos O sistema Legado E Começaremos A fazer O processo De importação De transposição Dos dados Para que na Segunda-feira Esses dados Estivessem Disponíveis Para Para o usuário Detalhe Não apenas Disponíveis Mas da mesma maneira Que se encontrava No sistema Legado Funcionando E prontos Para poder Ter encaminhamento Dentro da Dentro da aplicação Então o processo Constituído Por isso Extração Do grande porte Lá das DDMs Do grande porte Dos files Do grande porte Onde geravam Aqueles arquivos Que eu comentei Que eram Muito grandes Transferência Dos arquivos Do ambiente De produção Para o ambiente De desenvolvimento Parece que isso É algo Muito bobo Mas ele levava Duas horas Quase três horas Para poder Fazer essa Transferência Dos arquivos Porque era Muito dado Carga Do esquema Temporário Que era o esquema DDM O fato De você Iniciar Essa carga Levava ali Seis horas E meia Carga Do esquema Básico Se as Gnetic No final Das contas Quando nós Conseguimos Configurar o servidor Notamos Que era necessário Configurar o servidor E tínhamos Uma máquina Disponível Para isso Levava dois minutos Porque não eram Muitos dados Agora a carga Final Que se tratava Da base De produção Final Levava 22 horas Esse é o processo Que nós conseguimos Calcular Um tempo total De 38 horas Agora imagina Isso aí Para ser feito Em três dias É algo Para deixar a gente De cabelo em pé Porque qualquer coisa Que você faça Que dê errado O tempo para você Refazer isso É muito curto E ali a janelinha Que nós tínhamos Era muito curta Aí um dilema Olha só que interessante Em produção Nós tínhamos Uma máquina Muito melhor Daquela que nós Tínhamos Em desenvolvimento Aí começamos A avaliar O seguinte Onde nós vamos Efetuar a execução Final do processo Vamos fazer isso Em desenvolvimento Ou vamos fazer isso Em produção No servidor de produção Lá nós ganharíamos Oito horas No mínimo Para conseguirmos Executar Para executar O processo inteiro Conforme os testes Que nós fizemos Então Construía o processo Da seguinte maneira Extração Transferência Entre plataformas Através De um aplicativo Que é o Que é o Que é o FTP Entre as duas Plataformas Aí ali Se segmentava Produção Produção Teria mais Dois passos O servidor de aplicação O servidor de aplicação Onde eu poderia Executar O meu processo Que carregaria Os dados No servidor final Então O meu processo Seria Três passos Lá em produção Agora em desenvolvimento O que eu precisaria Fazer Eu tinha O processo De extração O processo De De transferência Dos arquivos Um outro ponto Onde eu receberia Esses dados E Carregaria eles Numa base temporária O outro ponto Onde eu Faria A carga final Desses dados Logo em seguida Eu precisaria Fazer um backup Desses dados E enviar para a produção Para ser restaurado Então Ali De três pontos Eu iria para seis De três etapas Eu pularia Para seis etapas Dentro do Ambiente de desenvolvimento Então Ficou essa dúvida Olha lá Mais um Detalhe Para que Ajudou a gente A avaliar Alguns pontos Onde Onde executar Onde efetuar A execução final Ambiente de desenvolvimento O teste Que nós fizemos Na época Levaria Trinta e oito horas Porém Nós teríamos Suporte local E total acesso Ao ambiente de desenvolvimento O que nós precisarmos fazer Nós conseguiríamos fazer Com intervenção local Ambiente de produção O tempo gasto lá Seria De trinta horas Ou menos O suporte Que nós teríamos Seria via Subceder A nossa área De suporte Às aplicações O acesso Que nós teríamos Aos dados lá Que seriam Carregados Leitura Via aplicação Nós poderíamos ver O que estava acontecendo Mediante a utilização Da aplicação Alterações Eu teria que Julgar o que estaria acontecendo Lá Escrever Escriptos E mandar Via solicitação Ou por e-mail Então Esses pontos Nos levaram A decidir Onde executaríamos O processo final Então Nós escolhemos Fazer isso tudo Em desenvolvimento Mesmo sabendo Que levaríamos No mínimo Oito horas A mais Para poder Executar Esse processo Então No dia 17 De agosto De 2011 Na madrugada Nós iniciamos Esse processo De extração De transposição Dos dados Então Na madrugada Do dia 17 Para o dia 18 Nós fizemos A extração Dos dados Do grande porte No dia 18 Nós recebemos Esse arquivo Através Da transferência E já começamos A fazer A carga Inicial Da DDM E o início Da carga Final Do Da base Final Da base Da aplicação No dia 19 Nós tivemos O final Da carga Dos dados E teremos Um período Para efetuar Verificações Para ver se estava Tudo ok No dia 20 Foi o dia Que nós teríamos Disponíveis Para poder enviar Fazer o backup Enviar isso Para subseder Para que ela Efetuasse a restauração Dos dados No ambiente de produção Aí nós teríamos Um domingo De folga Se alguma coisa Ocorresse De problema Para a gente conseguir Executar Novamente E na segunda-feira Do dia 22 A abertura Da aplicação E produção Foi esse Graças a Deus Foi esse o caminho Que correu Sem nenhuma Surpresa Desagradável Tudo o que aconteceu Nós conseguimos Resolver Dentro do Do período Planejado E não precisamos Usar o domingo De backup E na segunda-feira A aplicação Abriu E funcionou Normalmente E está hoje Recebendo as compras De diversos setores Da organização Pública Do país Porém É um processo Eu comentei Que processos grandes Eles são difíceis De serem Monitorados De você fazer Um controle Em cima dele Mas o processo Precisava ser executado Em uma determinada janela De tempo Que era curta E para isso Nós tivemos Algumas perguntas Na hora da Revolução Do processo O que nós precisávamos Fazer saber Qual o tempo Para efetuar A carga completa É interessante notar Que enquanto Nós estávamos Tentando resolver As questões De configuração As questões De recursos Disponíveis Do servidor Essas Perguntas Estavam sendo Muito difíceis De responder Nós não conseguimos Chegar A um processo Completo Até então Qual o tempo Para efetuar A carga De determinada Etapa Desse processo Como podemos Saber Qual a etapa Do processo Está sendo Executado Quais etapas Já foram Concluídas E qual que foi O respaldo Que nós tivemos Delas E o que nós Podemos otimizar Dentro desse processo Para nos ajudar Nesse ponto Nós criamos Uma função Dentro do Posto Que nos auxiliava No controle Desses dados Aqui tem um recorte Dela Dos dados Que ela Retornava Para a gente Por exemplo Ali O grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Significava Que estava Estava trabalhando Em determinado esquema Do banco De dados O grupo 1 Era a DDM Que era a cópia Espelho Do que existia No grande porte O grupo 2 Era a cópia Das tabelas básicas E o grupo 3 Que era a cópia Da base final Então Quando nós conseguimos Elaborar Esse processo De controle Dentro de um equipamento Que nos possibilitava A execução Completa Do processo Nós chegamos A um A um dado Semelhante A uma relação De dados Semelhante A essa Que está aparecendo Aí na tela Um grupo O processo O início O fim E o tempo Que gastou Esse tempo Gasto Da aplicação Do processo Foi interessante Porque nós sabíamos Onde atacar E onde avaliar O que poderia ser melhorado Eu lembro de um processo Ali que Na época Nós vimos Que estava um alto Tempo dele De trabalho De execução Quando nós abordamos Eles começamos a ver Qual boas práticas Poderiam ser Aplicadas E o tempo Caiu para metade Então O processo Um processo De controle É muito importante Durante um processo Grande desse aí De tratamento De dados De transposição De dados De carga De dados Para se prever Em curto tempo Desse Aí aqui Uns números Pós implantação A importação Do legado Na época Ela contava Com o que? Com 796 Mil 616 Compras E Essas 796 Mil Compras Elas resultaram Em 6.421.550 Iquens Na época Então Era muita coisa Que nós tínhamos Para poder trabalhar Eu sei que tem Bases muito maiores Que essas aí Mas a implicação Que trazia Da importância Desses dados Estarem consistentes Isso Foi uma dor de cabeça Grande para se resolver Na época Após a implantação Nós tivemos O seguinte cenário Algumas compras Que foram cadastradas Após a implantação Em dois meses Dentro da aplicação Foram registradas 57.831 compras E 498.897 itens Em dois meses Então Isso Isso provou Que a aplicação Estava sendo utilizada Largamente utilizada E não estava Reportando erros E outro detalhe Interessante O POSCO Estava agindo Normalmente com isso Estava suportando A inserção De novos dados Em grande escala Naturalmente A média de compras Em dias úteis Cadastradas Foi de 1.279 Até o dia Que nós extraímos Esses dados O pico Na época De compras Foi de 1.617 compras Cadastradas Em um único dia E agora Um dado Interessante É o dado Mais atual De hoje Contando de 2011 Até agora Praticamente Dois anos E alguma coisa Depois Foram cadastradas Existem 1.358.000 Compras Cadastradas Na base de dados E essas compras Resultaram 11 milhões De itens Dentro da Base da aplicação A estimativa Que nós fizemos Na época De crescimento Da base de dados Estava em torno De 500 Mega Por mês Esse é o crescimento Da base de dados Em Disco rígido Durante O período Mensal 500 Mega Por mês Então Essa consulta Foi efetuada Em um período Em 2011 E hoje Pela manhã Para trazer Um dado Atualizado De como A base Do post Está se portando Perante esses dados Que estão sendo Inseridos diariamente Quero lembrar Quero lembrar Também Que O sistema Não baseia-se Apenas em cadastrar Uma compra E atrelar Itens Tem uma série De outros processos Que permeiam Essa aplicação Que fazem dela Exigir Exigir muito Banco de dados São cadastros De eventos Cadastros De aviso E por aí vai Uma série De outras Questões Que vão multiplicando A complexidade Do modelo De dados Agora eu gostaria De salientar Algumas lições Aprendidas Durante o processo Como mencionado Antes lá Comer o boi Aos bifes É menos indigesto Você pode pegar Qualquer aplicação Qualquer Banco de dados Qualquer Sistema operacional Se você exigir Muito dele De uma vez só Ele vai corresponder De uma forma Mais complicada Então se nós Conseguimos Segmentar Processos Nós teremos Uma avaliação Melhor Daquilo que nós Estamos Utilizando E do resultado Final que nós Estamos Pretendendo obter Seguir um processo De implementação Por mais simples Que seja Evita retrabalho É muito útil Então aquele negócio De trabalhar Fazendo de qualquer jeito Isso gera muito trabalho Então o processo De implementação Por mais simples Que seja É importante Inclusive Para o pessoal De banco de dados Inclusive Para processos De importação De dados Tarefas De importação De legado Precisam ser Comentadas E documentadas Requisitos São importantes Mesmo que seja Um pequeno Caso de história Que hoje se usa Bastante Na metodologia Que seja Um documento Um documento Word lá Contendo uma historinha A respeito Daquela demanda Daquele pedaço Daquela Implementação Daquela função Isso é útil Então a documentação Para importação de dados Para trabalho Com o banco de dados É importante Toda parte É importante O menor que seja O único problema Que nos fez correr Bastante Para poder resolver Foi de um ponto Do qual Nós acabamos Subjugando ele Por ser um ponto Muito pequeno Mas foi um ponto Pequeno Que afetou O modelo inteiro Aí nós tivemos Que correr rápido Para poder refazer aquilo Depois que nós Corrigimos Nós fomos Refletir A respeito Do motivo disso Aí descobrimos Nós avaliamos isso Era um negócio Muito pequeno Dentro daquele contexto Que nós avaliamos Estava correto E acabamos deixando De lado Porque tinha muita coisa Para fazer E coisas maiores ainda Então isso é interessante Que toda parte Importante de um sistema Sem recurso apropriado O trabalho é dispendioso Demorado Cansativo Desmotivante Não foi algumas vezes Que eu pensei Em fazer outra tarefa Porque demorava tanto Era tão trabalhoso Era complicado Que eu pensei até Em fazer outra coisa Em relação a essa importação De dados Lembrando um detalhe Que eu esqueci de comentar Esse processo De importação de dados Ele foi implementado Durante cinco anos E foi executado Em trinta e oito horas A partir daí Não precisou mais Ser executado Porque a função dele Era simplesmente Pegar os dados De uma base E lançar em outra Com base nisso O que eu posso Concluir Do posto Em que ele é um banco De dados Respeitável Seguindo as boas práticas Dando a devida Coerência Ao trabalho Aplicado em cima dele Ele se demonstrou Um sistema gerenciador De banco de dados Respeitável Não é à toa Que ele tem crescido Que grandes organizações Têm utilizado ele Para conter Grandes quantidades De banco de dados E hoje em dia É conhecido Que existem bases Possuindo terabytes De informação Que são guardadas Em postos E um outro detalhe Interessante É economia Nos cofres públicos Eu fiz aqui Um cálculo bem simples Uma economia Em comparação Na utilização De um sistema Gerenciador De banco de dados Proprietável O cálculo simples Que eu fiz É o seguinte Você pega uma licença A característica Dessa licença E o tempo Que você gastou Com essa licença Você vai chegar Em um montante A única coisa Que eu posso Comentar É que Uma licença De banco de dados Não custa mil reais Então aí Para frente Você sabe Desse período Que nós estamos Trabalhando Com esse banco De dados Dentro dessa aplicação Nós temos Uma noção De quanto foi Economizado Aos cofres públicos Com a utilização De software livre E não simplesmente Por ser software livre Mas um software livre Utilizado De forma consciente E é isso Então agora Eu deixo aí Aberto Para quem Participou Para quem assistiu Conforme o Flávio abriu No começo Que as perguntas Podem ser enviadas Lá para o Facebook Do Twitter E mesmo pelo e-mail Do CIS Agradeço aí A atenção De todos E Creio que temos Muito para aprender Isso aqui Foi simplesmente Uma noção De um trabalho De que teve Um bom resultado E muito obrigado Pela paciência E a E a E a atenção De todos Quero dizer E reforçar Que sugestões São bem vindas Não existe Processos Completos Não existe Nada perfeito Processos perfeitos E sugestões São bem vindas Obrigado Bem Quero agradecer Aqui ao Gérez Pela Oportunidade De falar Sobre Esse assunto Principalmente É Banco de dados É um assunto Extremamente importante E Essa desmistificação De que Não é possível Migrar Um banco de dados Proprietário Para software livre É Bastante relevante Aqui Queria aproveitar Antes de a gente Encerrar aqui Nossa apresentação Reforçar que Qualquer pergunta Pode ser enviada Para o e-mail CISI Arroba C. Ponto 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 E a página no Facebook Lá no Facebook CisleGovBR Também pode ser encaminhados Essas dúvidas Aproveitar também a oportunidade Para falar aqui em Curitiba Vai ocorrer de 24 a 25 de outubro Fórum de tecnologia em software livre O quinta edição do fórum Que vai reunir palestras e minicursos Falando sobre software livre E assuntos como desenvolvimento Banco de dados Rede Tudo desenvolvido com tecnologia aberta Vai ser discutido É um evento gratuito Então quero deixar o convite a todos Que tiveram a oportunidade de comparecer E também avisar Aqueles que quiserem Submeter trabalhos Nós prorrogamos as submissões Até o dia 30 de agosto Então Encerramos aqui Mais uma palestra técnica do Cisle Essa palestra Ela ficará disponível Também Em um vídeo gravado Em breve No site do Cisle Obrigado a todos No site do Cisle 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 Obrigado.